Olha só, eu tenho uma notícia boa e ruim pra você. A boa é que o Corinthians perdeu, que o Atlético tá perdendo, tá nos instantes finais do jogo, tá 5x3 pro Fluminense, e o Flamengo perdeu também. O Santos tá empatando. A notícia boa é essa, a rodada tá perfeita pra gente. Agora, você sabe qual que é a notícia ruim? Quando todos os planetas se alinham, quando tá tudo perfeito, é que o Palmeirense olha pra cima e fala, meu amigo, que cheirinho de parmeirada. É, rapaziada, a rodada foi ótima pro Palmeiras retomar essa liderança, e dessa vez de forma isolada, nenhum time pode chegar na nossa pontuação, é claro que o Palmeiras não vai abrir muito dos concorrentes, e é aquilo que eu falei, eu acho que nesse momento, pouco importa se você é de fato líder ou não, você tem que ser líder na última rodada, então eu acho que o Palmeiras precisa sempre se manter ali, naquele pelotão de cima, brigando pelas primeiras posições, mas fato é que se a liderança cair no colo, vamos pegar, vamos abraçar e vamos pra cima. O Palmeiras enfrenta o Botafogo amanhã, a gente já não vence o Botafogo há dois anos, tem um certo tabu aí, você pegar esses dois últimos anos, o Palmeiras sempre teve times melhores, mas nunca consegue fazer boas partidas, inclusive, se eu não me engano, eu não lembro se foi contra o Botafogo, ou se foi contra o Curitiba, que teve aquela virada na chave, eu sei que o Palmeiras perdeu no Allianz Parque, pra essas duas equipes, mas eu não lembro se o Luxemburgo caiu contra o Botafogo, ou contra o Curitiba, foi um desses dois jogos que ele caiu de fato, a gente perdeu de 3x1, 3x0, não lembro quanto foi, e aí veio o Abel, então essa última derrota que eu me lembro, pro Botafogo, ainda foi uma boa derrota, porque possibilitou coisas melhores pra gente, se eu não me engano ainda teve uma outra, que o Navarro fez gol na gente, aí acho que já era o Abel treinador, enfim, o Palmeiras tem alguns times que engasgam a nossa vida, Goiás, o Curitiba, o Botafogo, o Fortaleza também é um time chato de enfrentar, mas eu espero que amanhã o Palmeiras faça o seu papel, vai jogar diante da sua torcida, e obviamente o Allianz vai estar num clima bom, pra que a gente retome essa primeira colocação, e cara, no mais é um campeonato que ainda ninguém conseguiu disparar, que ainda ninguém conseguiu ter um favoritismo absoluto, de engatar uma sequência de bons resultados e abrir na ponta, a gente ainda vê o negócio muito embolado, mesmo as equipes candidatas aí, o Flamengo perdeu de virada pro Fortaleza, que não tinha vencido ninguém, hoje perdeu do Bragantino também, que não faz um campeonato tão bom assim, o próprio Atlético tomando essa surra aí do Fluminense, o Palmeiras ele vem de três vitórias consecutivas e um empate, que foi contra o Galo, ok, a gente entende a circunstância, e a gente pode vencer o Botafogo e dar uma, de repente iniciar uma disparada, não sei, mas eu sempre, em relação ao Campeonato Brasileiro, quando tem alguns tropeços, eu não consigo não olhar pra trás, eu não consigo não pensar em como não estaria a nossa situação, se a gente não tivesse perdido pro Ceará, empatado com o Fluminense, empatado com o Goiás, mas enfim, o Campeonato Brasileiro é isso, ainda há tempo de ser um pouco mais constante, me parece que o Palmeiras nesse momento, vem melhorando dentro da competição, e amanhã é o dia pra comprovar isso, que Deus nos proteja da palmeirada, um abraço, tamo junto, valeu!